Oi pessoal, beleza? Quer saber os perfumes mais vendidos da GQT no ano de 2018? Então vem comigo! Eu fiz um levantamento com todos os meus pedidos da GQT no ano de 2018 e fiz um levantamento de quais perfumes foram os mais vendidos. Nesse vídeo eu venho trazendo o top 3 dos perfumes femininos e o top 3 dos perfumes masculinos. Então vamos lá saber quais foram os perfumes mais vendidos da GQT no ano de 2018. Então eu vou começar com o top 3 do feminino primeiro, tá? E depois eu faço o top 3 masculino. Bom, lembrando que os números não são nenhum número expressivo, vocês podem achar um número baixo, mas é porque aqui na minha cidade as pessoas não têm o costume ainda, né, de comprar os perfumes da GQT. Então eu tô meio que apresentando, né, esses perfumes para o pessoal aqui que tá realmente gostando. Então vamos lá para o top 3 feminino. Em terceiro lugar, eu vendi 4 unidades desse perfume no ano de 2018, que foi o perfume Thaís Araújo. Bom, foram vendidos durante o ano todo 4 unidades de Thaís Araújo. Lembrando que esse Thaís Araújo é um floral vibrante, né, o seu caminhão fativo. Em segundo lugar, no top 3, ficou o Ivete Sangalo Musa, tá? Eu vendi também 4 unidades. Porém, o Ivete Sangalo Musa tem miniaturas, então eu vendi também as miniaturas, né, do Ivete Sangalo Musa, que aí fez com que ela ficasse em segundo lugar. Em primeiro lugar, né, o primeiro lugar do top 3, ficou com a colônia Ivete Sangalo, o tradicional, né, esse primeiro perfume da Ivete Sangalo com 6 unidades vendidas. É um oriental sensual, tá? O que eu percebi nesses perfumes femininos é que a grande maioria dos perfumes vendidos são florais. As mulheres procuram mais perfumes florais, tá? Então, tá aí uma boa dica pra você que é consultor, né, tá adquirindo mais perfumes florais que a mulherada sempre gosta, né, sempre compra. Vamos, então, agora para o top 3 dos perfumes masculinos. Em terceiro lugar, no top 3, ficou o perfume Thiago Abravanel Mania, com duas unidades vendidas, tá? No ano de 2018. É um... o caminho olfativo dele é o Madeira Vibrante, tá? Em segundo lugar, né, do top 3 perfumes masculinos, ficou o Luan Santana LSU, também com duas unidades. Mas da mesma forma que o Ivete Sangalo Musa tinha as miniaturas, o Luan Santana também tem a miniatura e foi vendida, por isso ficou aí em segundo lugar. O caminho olfativo desse Luan Santana LSU é o Madeira Vibrante também, tá? E em primeiro lugar, né, nesse top 3 dos perfumes mais vendidos masculinos em 2018 da Jiquiti, ficou o Rodrigo Faro Único, com duas unidades também. E da mesma forma, eu vendi mais perfumes Rodrigo Faro Miniatura e de outras fragrâncias, por isso que ele ficou aí em primeiro lugar. No total, foram vendidos 23 perfumes femininos e 17 perfumes masculinos. Se você quer saber quais foram os outros perfumes vendidos, eu vou estar fazendo um vídeo individuais, tá? Vou estar fazendo vídeos individuais feminino e masculino, falando todos os perfumes vendidos pra vocês, tá? A quantidade de miniaturas também vai estar nesses outros vídeos dos femininos e masculinos. É isso, esses foram os perfumes mais vendidos da Jiquiti no ano de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!